Olha, tem várias bis na temporada, mas o Ale Queiroz tá se sobressaindo, né? Vocês conhecem a rainha do Grindr? Eu! Oi, eu sou o Ale Queiroz, diretor de cast de alguma das marcas aqui da Fashion Rio. Raskovic, Arco Estúdio, Alessa, Alessia Conflor. Qual o seu nome? Bruno. Bruno, é a bi da temporada, arrasou. É minha amiga Colonna, ela é a primeira vez que ela pisa no Fashion Rio, ela tá tão emocionada, que hoje ela nem dormiu, tadinha. O que você tá achando? Nem consigo falar, vou dar um beijo pra minha mãe, tá lá em casa, me assistindo. Um beijo pro Modestv, Bi. Tá assistindo, Oi, Tzv. Modestv, fala model. Modestv. Ela só fala inglês. Gente, eu tô aqui pra apresentar a bi da temporada, ela ganhou o troféu, vem comigo. O que você tá achando de ser eleita a bi da temporada? Eu acho massa ser o bi da temporada. O pessoal me dá voto aí. A bi eu já falei, agora o hétero tá aqui, ó, sentado no colo dele, amor. Música 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 Música